No passado dia 27 de Abril foi a estreia mundial do documentário Português em Califórnia. No evento de tapete vermelho no IES Hall em São José estiveram presentes mais de 500 pessoas, incluindo pessoas influenciais da comunidade da Califórnia, incluindo empresários, professores, etc. e também algumas celebridades. Aster, para a Luz ao Média, meia dúzia de palavras sobre o acontecimento que vai ter lugar aqui hoje. Aster, como professor e amiga de outros tempos, tem o microfone e a câmara da Luz ao Média para nos dizer qualquer coisa. Estou extremamente orgulhosa neste momento, porque o que está a acontecer neste momento é prova do sacrifício que os portugueses, especialmente os primeiros que vieram para este país, que trabalharam arduamente e que hoje veem, eles não veem, a nossa geração é que tem a oportunidade de ver e apreciar o trabalho que eles fizeram para o engrandecimento deste país e que continuam a fazer com o engrandecimento deste país. A comunidade portuguesa tem grande, a sua presença é considerável neste país, são trabalhadores, são honestos e estou orgulhosa por tudo. Pelas crianças que ensinei a língua, que hoje têm posições, foram para a universidade, tiraram os seus cursos e hoje têm boas posições. Foi um prazer. Para a Luz ao Média, Esther Duarte, professora aqui na área de São José, muito conhecida, grande amiga de todos os tempos, convosco esteve Tito Rebelo. Acho que é uma tarde magnífica para a comunidade portuguesa. Este documentário acho que nos vai trazer aquilo que nunca tivemos aqui na Califórnia, que é mostrar para fora o que temos feito de bom nos últimos 150 anos aqui na Califórnia. Você já teve a oportunidade de ver alguns, vamos lá, pequenos clipes deste documentário. Quais são as suas perspectivas deste grande documentário que a MPG Predations fez? Pois, tenho grandes expectativas. Já vi alguns segmentos do documentário e, claro, as expectativas são enormes para os episódios todos, por isso estou ansioso para os ver todos. E esta expectativa desta tarde de hoje? Acho que é magnífica. A sala está linda, as pessoas estão lá fora à espera de entrarem, há muita expectativa, acho que vai ser muito bonito. Miguel, para a Luz ao Média, o que é que pensas do documentário para o futuro? Acho que é um grande começo, acho que não se deve ficar por aqui. Este documentário, claro, que fica datado, não é? É preciso continuar e daqui a mais uns anos fazer outro, não é? Com esta nova geração, especialmente a geração de novos portugueses e os odescendentes que agora estão a chegar à Califórnia. Vás mostrar o documentário às tuas filhas? Exatamente, elas estão cá hoje. Muito obrigado. Foi um projeto que eu estou envolvido há cerca de 3 anos com o Nelson Pontalhados. Um projeto que passei com uma vivência bastante grande por ele. Conheci muitas pessoas aqui na Califórnia e é a minha segunda família atualmente. Portanto, as expectativas são bastante elevadas. Em termos de futuro, o que é que pensa que o documentário pode trazer à comunidade? Em termos de futuro, parece-me que vamos ter um registro único e que vai ter a vida própria em termos documental. A partir do momento que é lançado, ganhará a sua vida. Portanto, acho que o céu é o limite, não é? Usando esta expressão de sonho, não é? Você que esteve a trabalhar mais a sério com o Nelson neste projeto, demos mais ou menos uma ideia para aqueles que estão a viver neste momento, que não têm realmente conhecimento nenhum, vai ser este documentário. Demos mais ou menos uma ideia do que é este documentário? Portanto, este documentário faz uma abordagem histórica, antropológica, sintetizada e uma perspectiva atual do presente, de como é que a comunidade vive e as suas expectativas para o futuro. Portanto, há aqui uma abordagem um pouco holística, mas o mais suave possível e sintética, digamos assim. Ora, nós pensamos que este documentário vai ser visto em Portugal. O que é que o Filipe pensa da recepção que o mesmo pode ter na nossa pátria? Eu acho que em Portugal nós não conhecemos, digam nós, porque vem do continente, não conhecemos muito a realidade das comunidades portuguesas. E em particular esta comunidade da Califórnia que tem um marco tão importante na diáspora. É uma das mais, não desfazendo das outras, não atualmente todas têm o seu valor, mas a comunidade portuguesa na Califórnia teve um contributo único para o que é hoje os Estados Unidos. Sr. Doutor, hoje é um evento especial aqui na Califórnia. Nelson Poupagasa, em Júlio Poupagasa, produziu um documentário que está a criar sensação e que nós vamos ter a possibilidade de o ver dentro talvez de 3, 4 horas, 1 hora. Grande expectativa? Sim, sim. Espero que sim. Talvez seja uma das coisas melhores que acontecer na nossa comunidade. Que eu saiba, nunca constou que houvesse uma festa de gala como esta, em que tenha representantes de toda a qualidade da nossa comunidade. Claro que financeiramente, e vou dar já a palavra ao Tito também, financeiramente, Sr. Doutor, olhe para a Câmara, por favor, financeiramente isto foi quase uma aventura. Há aqui uma responsabilidade financeira extraordinária para apresentar um documentário que não há dúvida nenhuma, engloba, como foi dito, cerca de mil horas de vídeo e que serão compilhadas em cerca de 4 horas da apresentação. Ora, isso requer grande apoio financeiro. Tem a impressão que a comunidade realmente apoiou? Sim, eu penso que a comunidade está apoiando. E foi preciso muita coragem para se aventurar numa coisa dessas. Eu não sei como é que o Ponta Garça teve coragem de o fazer. Eu não o fazia. Eu não o fazia. Doutor Décio, o nosso amigo tem estado sempre por dentro de quase todos os acontecimentos comunitários. Este poderá ser um passo muito grande para mostrar a nossa comunidade ao mundo inteiro? Perfeitamente. Pelas pessoas que eu já vi lá fora, é, é de facto. É um momento formidável. Eu nunca me lembro de ver coisas semelhantes que possam ser apresentadas mundialmente. E este é um deste. Ora, muito bem, muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado. O nosso casal Maria das Doutor de Beirão, Sr. Professora Maria das Doutor de Beirão, e um educador de viola, Eli Beirão, terceirenses de Gema e Coração, que estão hoje aqui para apoiar Nelson Ponta Garça. Não há dúvida nenhuma, Eli? Não há dúvida nenhuma. Estou muito emocionadíssimo com o que se vê aqui. Esta é a primeira vez que se faz uma coisa a este nível aqui na Califórnia, que eu saiba. E estão todos de parabéns. Todo o pessoal envolvido e, em especial, o Nelson. A senhora Maria das Doutor, a senhora professora, isto é aquilo que eu digo que é, nada mais nada menos que poesia cinematográfica, será? Eu acho que sim. Eu acho que a poesia está no olhar e naquilo que vemos. E, portanto, vejo muita poesia aqui hoje. Isto dará razão, realmente, para talvez um poema ou dois para a tribuna portuguesa sobre o Nelson, sobre este evento, sobre esta aventura extraordinária deste papai que chegou à Califórnia, conseguiu os seus objetivos e hoje tem todos os seus amigos. São centenas de pessoas que estão a chegar aqui ao AIS para apoiar o Nelson Ponta Garça. É uma iniciativa muito válida. Exatamente. E como eu só escrevo quando o coração manda, eu acho que neste momento ele vai-me dizer qualquer coisa. Absolutamente. A Miguel e o Irão, só uma última pergunta. Eu queria dizer que hoje vamos ter aqui uma red carpet, aqui há coisa de 40 a 50 anos atrás, todos chegámos à Califórnia. Nem muitas carpetes havia, então, para a Melha, não. Não, o Nelson tem tido uma iniciativa formidável e muita força para ele. Pronto, muito bem. Precisávamos disto. Muito obrigado. Uma pergunta minha. Eu acredito que ambos estão por dentro do documentário. Como é que se sentiram quando foram convidados? Olha, eu achei que ia ser uma conversa, gostamos muito do Nelson, há uma afetividade muito grande de avó e neto, avós e neto. Portanto, íamos ter uma conversa. Estava lá o Filipe, gostei tanto de a conhecer e, portanto, foi isso. Considerei sempre uma conversa com pessoas amigas. Foi só. Muito obrigado. Obrigado, portugueses, por nós e governantes, estarmos aqui neste acontecimento, um comentário que tem a ver com a presença dos portugueses na Califórnia. Como é que vão ver este evento de hoje? Com muita alegria e com um sentido de honra, porque nós fazemos parte da história dos portugueses cá e, como nós, existem milhares que vieram à procura de boa vida, de melhorar a sua situação e, de maneira nenhuma, podem esquecer a vida de ser portugueses. Quer dizer, nós trazemos o português no coração, como se traz o Espírito Santo, e, ao mesmo tempo, queremos passar para a história, para os nossos filhos e para a história da americana, a nossa presença por cá. Eu sei que esta família Aguiar, Manoela, eu sei que tens apoiado este projeto, fazes parte do que está a acontecer tudo aqui hoje. Como é que te sentes neste momento? Eu sinto-me honrada de poder participar neste evento. Eu trago uma face diferente da imigração, que é a parte dos retornados de Angola, que também ficará gravada para o futuro de todos nós. Sim, eu penso que é um projeto importante. Acho que a Califórnia precisava de um documentário, já lá vão muitos anos em que se fez algo não semelhante, mas algo em vídeo, nos tempos primordiais do vídeo. E esta é a primeira série que é feita, portanto, que tem vários episódios, focando as várias comunidades. Nós temos tido muito na literatura, nós temos tido muito na rádio, mas não temos tido a produção cinematográfica, neste caso, portanto, em série documental, que fica para as novas gerações. E sabemos que as novas gerações estão muito mais ligadas a este tipo de acontecimento do que estão aos livros e às leituras e até mesmo à rádio. É importante divulgar os portugueses, na diáspora, principalmente a Califórnia, porque às vezes até pensamos que nós somos um pouco esquecidos neste lado do mundo e é bom que Portugal veja o que existe para esta vasta Califórnia. Pois, Manuel, eu não sei se Portugal algum dia nos vai entender. Eu penso que podemos fazer tudo e mais alguma coisa e Portugal tem que crescer muito, não são os imigrantes que têm que crescer. Portugal é que tem que crescer muito para entender as comunidades, que já deveria ter entendido porque é um fenómeno de há muitos anos. Mas eu penso que a importância desta série, portanto, a importância deste documentário sobre os portugueses da Califórnia é talvez mais importante para nós próprios e para os nossos filhos e os nossos netos e para as entidades americanas do mundo americano que afino ao cabo é o nosso. Penso que é um bocadinho utópico, eu gostaria de pensar, e é uma pergunta provocatória, mas eu acho que vai-se levar ainda muito tempo para que Portugal nos entenda pelo valor que a gente tem. Hoje estamos a fazer história? Sim, penso que sim, é um acontecimento importante na vida dos portugueses da Califórnia. Sim, tem um acontecimento de nus, relativamente ao comentário, quais são as expectativas de níveis? Bem, eu acho que, portanto, estou com alguma ansiedade para ver, porque sei que o nosso, e com a equipe que o nosso tem, tem feito um trabalho magnífico, é um trabalho dos últimos meses, anos já, eu sei que ele faz coisas de qualidade e, por consequente, a minha expectativa é que vou ver algo que vai, aí, como disse o Manuel, embelezar a comunidade portuguesa e colocá-la no patamar que ela necessita estar já há muitos anos atrás. Obrigado. Dinis, a que nível poderá este documentário ser visto em Portugal? Eu acho que as televisões em Portugal, desde a IRTP às privadas, todas deveriam apresentar, porque o mito, o tal mito que, na pergunta que eu respondi ao Manuel, de que se Portugal nos vai respeitar por este trabalho, precisamos que Portugal nos veja por aquilo que somos e talvez até não fosse obrigatório, antes de teres, portanto, um cargo governativo em Portugal, de ver o documentário primeiro para entender as comunidades. porque eu penso que, quando eu disse, e talvez queria ratificar aqui uma coisa que eu disse ao Manuel, eu acho que os portugueses têm, de facto, estima e têm orgulho das suas comunidades. Muitas vezes, quem não nos compreende são os governantes, mas esses é que fazem as decisões e, portanto, esses é que nos precisam entender. Muito obrigado, Zé. Bem-vindo a este espetáculo e uma opinião tua sobre o mesmo. Muito obrigado, pois estou entrando agora, é um prazer estar aqui e, realmente, é um prazer ver, só na entrada da nossa Irmandade do Espírito Santo, ver algo diferente, algo que era muito desejado há muitos anos, mas que, por acaso, está a acontecer. Esperamos que esta seja a primeira e uma das iniciativas para muito mais festas como esta se apresentarem nesta ou noutras organizações portuguesas no próximo futuro. Aqui encontra-se também a sua esposa, podia falar-te sobre a expectativa desta noite? Nossa, eu quero dar-me-te a estudiar-se o Nelson para a festa que ele tem hoje. Muito obrigada. José, é importante o que nós estamos aqui a fazer nesta tarde? Sem dúvida alguma, acho que é importantíssimo. Primeiramente, unirmos a nossa comunidade. Em poucos minutos que aqui cheguei, vejo portugueses vindos de várias cidades da Califórnia e talvez nem só, acho que já havia aqui alguém que não vive no estado da Califórnia e eles só acontecem quando há uma razão justa. Portanto, eu acho que a razão deve ser justa, por isso mesmo estamos aqui rodeados de muita gente. Eu acho que é importantíssimo para a nossa comunidade esta iniciativa e provavelmente irão ouvir muitas outras. Muito boa tarde, bem-vinda. Como presidente da Pia Pensei, sabemos que aqui a Pia Pensei teve também, vamos lá, uma função neste documentário. Quais são as suas expectativas para este documentário nesta tarde? Eu acho que o Nelson Ponta Gassa está de parabéns. Eu parece-me que foi uma coisa maravilhosa esta ideia, fazer este filme, porque me parece que já está na altura da comunidade portuguesa sair da sua caixinha, mostrar-se ao mundo, dizer do que é que gosta, do que não gosta, do que tem feito e antes de mais nada mostrar um grande orgulho nos nossos 800 anos de história de quais todos temos em cima da nossa cabeça e somos responsáveis por isso. Eu estou muitíssimo contente porque acho que isto foi uma ideia maravilhosa, uma ideia espantosa e é para continuar, não é para ficar só aqui neste bocadinho, é para continuar e fazer um trabalho, como deve ser, para mostrar ao mundo inteiro aquilo que nós somos, o que aprendemos, o que queremos fazer. Hoje em dia fala-se muito de globalização, mas eu penso que os portugueses foram os primeiros a fazerem isso já quando começaram as descobertas. Nós ligámos o mundo inteiro, casámos com as mulheres dos diferentes países e além disso educámos aquelas crianças sobre o que é que é ser português. E na minha opinião, ser português é ter fé, é sermos honestos, é fazermos o nosso trabalho como deve ser e sobretudo mantermos e continuámos a ter um grande orgulho e uma grande honra na nossa história que é muito importante. Qual foi a aceitação da PFCI ao documentário? Eu penso que até agora tem sido muito positiva, mas vai continuar a ser. Muito obrigado. Bem-vindos. Quais são as vossas expectativas sobre este documentário? Talvez com as seguidas. Se você não me interessa, eu vou falar inglês. Estou um pouco mais articulada em inglês do que estou na minha própria língua nativa. Este é um evento espetacular. Nelson Ponta Graça é um homem extraordinário, com visão. Ele é um artista verdadeiro e todos os portugueses precisam estar orgulhosos da sua ambição e da sua visão e do que ele criou aqui. 30 segundos para o Moisés. Pois, para mim é um orgulho estar aqui com vocês todos e entre meio de tanta gente especial, tanta gente com um caráter enorme e não podemos sem estar aqui com vocês todos. e a minha expectativa é isso mesmo que estou a ver, o que estou a ver aqui e eu acho que ainda está melhor lá dentro. Muito obrigado. Diga-me uma coisa, como é que, vamos lá, uma doutorana da Comunicação Social da Rádio, como é que você vê este documentário e quais são as suas impressões deste documentário? Eu acho isto espetacular, creio que este ajuntamento aqui é maravilhoso, creio que os portugueses merecem também ter uma carpeta vermelha, bem vermelha, onde possam andar e ver-se a si próprios. Eu digo vermelha, mas não tem nada a ver com grupos desportivos, mas gostaria imenso que todos os portugueses tivessem esta oportunidade de um dia andarem aqui na Mó de Cima, como nós costumamos a dizer. 30 segundos para o Manuel. Faço as palavras a Fomeira e aplico mais este um trampolim para os músicos e para o do Ilha de ser projetado no mundo. Obrigado a todos e parabéns. Muito obrigado. João, o que é que te trouxe hoje aqui a São José? Hoje foi o final deste grande projeto que já começou há uns dias e toda a gente está ansiosa para ver este grande trabalho que foi feito daqui do pessoal da Califórnia. Muito obrigado, João. A esposa? Minha esposa, é a minha mãe. Isto é a minha mãe que está presente. Ela hoje está a acompanhar. Ela está a acompanhar porque este projeto, quando começou, o meu pai ainda estava vivo. Infelizmente faleceu, mas ela hoje está no céu com certeza bastante satisfeito que este projeto também vai sair. Portanto, ela também está satisfeita e está comigo. De certeza que vai sair. João, uma pequena pergunta. Como já esteve envolvido na política, especialmente na política americana, como é que o João vê que os americanos estão a ver este projeto? Eu acho que isto é uma forma boa de mostrar também as nossas raízes, a nossa cultura, que já é bastante conhecida, principalmente aqui na Califórnia. Toda a gente conhece as comunidades portuguesas. Somos pequenos, mas somos muito fortes. E isso é que é o portanto, que a gente continue a ser fortes para que as pessoas continuam a respeitar e de cada vez mais forte. Muito bem, obrigado. Só uma pergunta. Está com as expectativas do futuro relativamente ao documentário. Qual é o valor que ele vai trazer para as comunidades? Eu acho que isto é bom não só para agora, mas também para o futuro. Para que as pessoas, no futuro também as crianças, pessoas que podem olhar para trás e ver este projeto que foi feito, destas pessoas. Um tipo de educação, pode-se ensinar também aos filhos. E ao mesmo tempo, para hoje, foi o que me acabei de dizer. Eu acho que isto é uma coisa muito boa para que os portugueses, desculpe, para que toda a gente tenha a oportunidade de ver o que é que os portugueses são na Califórnia. Obrigado. Obrigado. Comigo a ti, com muito prazer, Maria Isabel Camacho Santos. Maria Isabel, este documentário é único e há uma grande expectativa. Aliás, até há um certo nervosismo de todos e nós temos hoje também o Web Carpet. Isto é um evento muito especial. É um evento especial que eu já estou há muito tempo à espera. Desde que o Nelson começou, depois eu fiquei entusiasmada. Tenho feito no Facebook o que eu posso para poder divulgar, é o termo certo, este evento. Espero que tenha o sucesso que nós todos provemos e que chegue primeiro a Portugal e depois ao resto do mundo, que nós merecemos. Maria Isabel, como é que vê este documentário na evolução da nossa comunidade portuguesa na Califórnia? É preciso dizer que nós estou cá há muito tempo comparado com o resto da nossa comunidade. Estou cá, vai fazer 19 anos em julho e tenho visto e apreciado imenso o que tem sido feito pela nossa gente aqui na Califórnia, sobretudo, que é onde eu vivo e uma admiração enorme pelos nossos antepassados que chegaram cá deixando as suas terras para dar melhor vida aos seus filhos e, neste momento, aos seus netos. Já vamos aí em várias gerações, não sei precisar quantas, mas já temos várias gerações de portugueses com muito sucesso aqui na Califórnia, como terão a oportunidade de ver aqui com o documentário que o Nelson fez, que já havia extratos do documentário, mas não em geral, portanto o todo em geral. Muito obrigado, Marisa. Obrigada. Eu penso que este projeto realmente foi uma ideia excelente, porque temos já livros que são também muito bons, mas deste género que não existia e que será um projeto que irá beneficiar também no futuro, porque será uma referência excelente que, como eu já disse, não existia e que agora poderá ser um meio de transmitir. Digamos lá uma coisa, eu ando à procura de perceber, nós estamos aqui já há muitos anos, a evolução da comunidade portuguesa. Quem é que dizia que há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, que hoje podíamos ter a oportunidade de visionar um documentário que englobou mil horas de vídeo e que vai ser compilhado em 4 horas, com recepção em red carpet, à moda, ao estilo de Hollywood, não é? Como é que percebe, é isso realmente, esse prazer de saber que houve uma grande evolução na comunidade? É um prazer e nós temos o talento e temos os meios, portanto eu acho que as pessoas fizeram a vontade e o talento e os meios que têm e eu acho que é excelente para a comunidade portuguesa, portuguesa, porque nós temos, temos muito que estar orgulhosos de contribuir para esta nação e isto é um meio de mostrar e... Gostava de ouvir a opinião do Sr. Maurício, também. A minha opinião é a seguinte, nós economicamente, socialmente estamos bem, mas politicamente estávamos um pouco abaixo do nível e está subindo, com o exemplo de Santa Clara, que estamos a subindo e tem sido o exemplo para toda a Califórnia e já na Costa Leste já estão a seguir os nossos exemplos, é por isso que a gente se sente orgulhoso do progresso, economicamente, socialmente estamos bem, não é? Mas politicamente damos o passo mais importante na América, que não é economicamente ou socialmente, se não é politicamente evoluído, não pode ter as outras duas. Pensa, pensas que o documentário pode ajudar politicamente? Exatamente, muito, 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 porque mostra o nosso poder social e o poder económico, mas depois... Isso irá influenciar nos políticos que jogam com a nossa realidade, não atrás da vida, politicamente não votamos, não colaboramos, não participamos na vida política americana? Muito, e Santa Clara já tem os olhos abertos nisso, os números, na América é o número que conta, e nós, se pusermos os números à frente deles, já ficam um pedacinho assustados, não é? Eu usei o termo atraso de vida, mas não é bem assim, o facto é que elas nem sequer se importam muitas vezes da nossa comunidade, não participam das votas portuguesas, e nós é que perdemos. O voto tem muita força, desde o momento que as pessoas pensam nisso, o voto é a voz do povo e a união faz a força. E este vídeo vai ajudar? Eu acho que sim, eu acho que sim, todos os meios... Muito obrigado, muito obrigado. Este vídeo, este ano de si vivo, o documentário de Nelson Ponta Garça, pode ajudar e muito a nossa comunidade portuguesa, politicamente, todos nós pensamos que socialmente nós somos uma presença na Califórnia, mas politicamente somos, e eu uso ainda agora um termo, e perdoem-me, somos um atraso de vida. Assim, as políticos pensam que nós somos. Bom, aí nós nos últimos anos temos aí seguido um aumento, vamos, cultural e social de uma maneira bastante rápida. Aí, e houve uns anos durante o período da guerra e antes disso, não é, os portugueses muito trabalhadores, outros indivíduos que se ingraram na vida, mas estavam muito preocupados em angariar fundos. Eu lembro-me perfeitamente no primeiro ano em que eu dei aulas, que foi numa escola secundária, em Hanford, e eu falava com indivíduos que estavam bem economicamente, e eu dizia, o senhor tem um filho aqui assim, que é esperto e que deve seguir e estudar e ir para a universidade. Oh, não, 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 professor, isso não, isso, eu, ele ganha mais dinheiro no meu trabalho que o senhor ganha. E tinha razão, mas o senhor, o senhor, o senhor pode ir, pode seguir, continuar na agricultura, pode ir para Deivas, estudar engenharia agrícola, agrónoma e... Mas, desculpe, senhor, mas eu estou consciente de que os políticos acham que o nosso voto sempre são favas contadas. E agora, com este vídeo, eu penso que vai haver uma ideia diferente do valor da comunidade portuguesa. E os políticos podem começar já a pensar que talvez não sejam favas contadas de facto, e apreciar mais a comunidade portuguesa, dar mais valor à nossa comunidade e à importância da nossa comunidade na América, principalmente aqui no Estado da Califórnia. Este vídeo será importante neste sentido? Estou, estou, estou de acordo com o senhor, que é a propaganda que nós temos que fazer e de nós mesmos, que até esta altura nunca foi feita, limitadíssima, não é? De maneira que a ideia do nosso amigo Nelson é uma belíssima ideia, sim. Muito obrigado, obrigado. Muito obrigado, senhor Doutor Menal. Nós temos aqui o testemunho de que na Califórnia, no Estado da Califórnia, há pessoas que evoluíram substancialmente e hoje temos uma das futuras mais preeminentes da Luzo América, da Tana Federation, da Luzo América Live. Nós estamos a ligar o vídeo do Nelson com o valor que a comunidade poderá arrecadar, derivado a isto ser uma coisa muito séria, muito seleta, red carpet, um evento substancialmente importante na comunidade portuguesa e este vídeo de cerca de 4 horas irá mostrar aos políticos americanos que, afinal de contas, nós estamos ativos. O que é que acha? Eu acho muito ideal, quando o Nelson pedir ajuda ao Luzo América, nós imediatamente dissermos que sim, vamos ajudar a este programa, porque não é só vamos estar aqui a Califórnia ou aos Estados Unidos, o que os nossos portugueses fizeram aqui na Califórnia, mas também, como somos filhos de Portugal, também vamos estar a Portugal que os seus filhos vieram para aqui para o Estado da Califórnia e que estão todos com muitos sucessos e fizermos muita diferença aqui na Califórnia, não é só mostrar aqui a Califórnia que somos uma sociedade boa, mas também mostrar à nossa mãe e ao nosso pai que viermos para aqui, para o Estado da Califórnia e que nós todos viermos para aqui fazer uma vida. Amigos José recentes, a Luzo América ajudou, foi uma das empresas que ajudou substancialmente nesta iniciativa e, portanto, são iniciativas como esta que vale a pena apoiar, ajudar, porque os frutos vão vir dentro de portanto tempo? Os frutos vão vir muitas vezes por isso, nós formos um dos principais, um dos principais de Executive Producers e também tem outros e isto é um programa que o Nelson fez que já devia ter feito há muito tempo para mostrar a Portugal e aos Estados Unidos o que é os portugueses e o que é que fizeram aqui para os Estados Unidos. Pensas que o documentário pode ajudar os nossos filhos no futuro? Oh sim, e eu até mesmo, porque quando estava agora com o vizinho para aqui, o meu filho, que é o meu filho mais novo, que também já foi presidente da Juventude do Luzo, ele estava dizendo isto é uma coisa que daqui a uns 50, 60 anos, talvez não vai ter sociedade portuguesa mas que mantém hoje e não o Holy Ghost, mas isto é uma coisa que está aqui, que está gravado para sempre, é muito importante. Muito obrigado. Estou a falar com o Tito Rebelo e com a Malta que está aqui com os microfones na mão, que estamos suprimidos, admirados, agradavelmente admirados, porque isto é uma iniciativa que nós temos quase a certeza que irá ser de grande influência na vida social americana, aqui na Califórnia, mas também na vida política e é com o apoio de pessoas como o Serra Ascentes da Luzo América e como Francisco Braga do Banif, que nós conseguimos chegar e atingir o objetivo que atingimos agora com este vídeo do Nelson Botagast. Pois, antes de mais uma boa tarde para todos, é um grande acontecimento para todos os portugueses residentes aqui na cidade da Califórnia e não só espalhados por lindos, mas é um grande impacto e é um excelente acontecimento que nós vamos ter aqui hoje na Califórnia. É um acontecimento diferente, nós não estamos habituados a acontecimentos deste género. Até certo ponto, eu tenho que dar os parabéns a todas as pessoas que têm vindo aqui para o Red Carpet, eu, o Tito e o Amado todo aqui que está, porque nós estamos, tudo isto está a correr como se nós estivéssemos na apresentação dos filmes da Hollywood. Francisco, até que ponto o Banif está dentro do programa? O Banif, a nível de direção nos Açores e no Continente, está a parte do programa e deu o apoio, que realmente neste momento nós possamos dar. Gostaríamos de dar de mais, mas não foi possível neste momento. Pode ser para um próximo acontecimento, nós daremos mais algum apoio. Muito obrigado. Foi Vice-Cónselho de Portugal, está reformada, deixou-nos a todos, mas de certeza que deu o coração neste projeto, não é verdade? Eu não deixei ninguém, que eu ainda continuo na comunidade e vi este projeto ser iniciado por Nelson e dou-lhe os parabéns, porque sei que a nossa comunidade é muito longíqua, fica longe de todos e ele teve que viajar por toda esta Califórnia para apanhar estas imagens que nós vamos ver daqui a pouco. Portanto, é ilusões de parabéns e muitas felicidades. Não há dúvida nenhuma que às vezes iniciativas como estas preocupam algumas entidades que querem suportar. Isto não aconteceu com o consulado, não aconteceu com as organizações mais importantes da Califórnia, porque todos viram que isto iria beneficiar substancialmente a comunidade portuguesa. Nós estamos a tentar ligar este evento de hoje à vida social, portuguesa na Califórnia, à vida política portuguesa na Califórnia, inclusive, porque isto é um passo importante que estamos a dar. Sem dúvida é, é um evento muito importante, vai ser um documentário para ser visto não só na nossa comunidade, mas em toda a parte. Esperemos que em Portugal possam ver e estudar o que a nossa comunidade realmente é, para ficarem a saber o que os imigrantes, não somos imigrantes, mas os da diáspora conseguem fazer longe de Portugal. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado. Manuel, eu estou a ver-te ali em cima no programa. Como é que aconteceu? Aconteceu, fui convidado por causa de Nelson e aceitei com muito gosto para ajudar. Manuel, quais são as expectativas para este documentário? Eu acho que foi muito bom esta, e eu estou sempre pronto para ajudar no que for preciso. Eu acho que foi um acontecimento raro que nunca aconteceu, e eu estou sempre ao este lado para ajudar no que for preciso. Eu acho que a gente tem uma história, e os portugueses, muito linda, para mostrar ao mundo. Eu acho que o Nelson está de parabéns. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado, Norte. Sr. Batista, primeiro que tudo, muito prazer em vê-lo aqui nesta gala, e quando olhei para o cartaz grande, vi-o aqui, e senti-me verdadeiramente satisfeito por o senhor estar por detrás da iniciativa. Em nome da comunidade portuguesa, muito obrigado, e diga-nos qualquer coisa sobre ela. O senhor vai me dizer, a câmara está ali, e depois o fonte se virá para cá. Eu acho que isto foi uma ideia muito boa. Este rapaz está a principiar agora, e eu acho que o apoio que nós podemos dar a ele é este, para o futuro dele, porque, mas sabe, nós estamos também na comunicação social há 40 anos, e nunca tivemos o apoio do governo português até o dia de hoje, e eu acho que é tempo do governo português começar a dar sentido à gente na Califórnia. Sabemos que estamos muito longe do governo, temos sido muito ignorados dele, do nosso governo português, mas, como eu disse, há 40 anos estamos em rádios, e até o dia de hoje nunca tivemos uma cartinha do governo português a apoiar a gente. Mais uma vez, parabéns a este rapaz, é da minha freguesia, tenho muito gosto em ele começar a sua vida novo, como está, como eu também principiei, e com a ajuda de nós todos, ele vai ter sucesso. Sr. Batista Vieira, quais são os seus desejos para o futuro relativamente à comunidade portuguesa e ao continuar a apoiar a comunicação social, que é importantíssima para ligar a nossa comunidade? Eu acho que é muito importante nós apoiarmos ele e outros rapazes novos, como eu acabei de dizer, não quero-se repetir mais. Mas nós, no passado, o governo nunca botou sentido à gente, e tanto que nós temos feito para o governo português, sem gratuitamente tudo que eles têm feito, nós temos feito para ele, para o governo português, para a nossa comunidade, e é tempo do governo começar a botar mais sentido à comunicação social da Califórnia. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Batista. Muito obrigado, Sr. Vieira. Uma das figuras mais polímenas no aspecto artístico no estado da Califórnia, o meu caro amigo, hoje há a apresentação de um vídeo que vai tornar, de facto, a vida social na Califórnia upside down, como dizem o americano. Como é que tu achas, realmente, este vídeo irá ser importante no nosso futuro, na nossa juventude? Especialmente para o que nós vivemos para o futuro, vai haver muitas surpresas. Esses cumprimentos todos é que vai fazer com que a nova geração, mais hoje, mais logo, tomo orgulho de que são portugueses e que vão desfluar a nossa criatividade através do planeta inteiro. Artisticamente falando, vídeo, pintura, é quase a mesma coisa que o artista tem que criar. Exatamente. E então, nesse sentido, nós vemos que, a tentar explicar um pouco das artes plásticas neste processo, neste documentário, vai trazer muito aos olhos as pessoas que não conheciam o que nós estamos aqui mesmo em Califórnia. Muito obrigado, meu caro. Obrigado. Alberto Pinheiro, é um prazer ver-te e diz-me qualquer coisa sobre aquilo que esperas deste documentário. Bem, em primeiro lugar, o orgulho de ser português, porque ao ver já um pouco do trail, eu acho que está uma coisa maravilhosa e estou orgulhoso por nós, mais uma vez, deixar as comunidades de saber que estamos aqui na Califórnia e que estamos orgulhosos de sermos portugueses. E os meus parabéns ao Nelson e toda a equipa, por trabalho que fizeram. É importante divulgar as comunidades portuguesas para todo o mundo, especialmente para o nosso país? Bem, eu acho que tem sido uma das coisas que eu estou sempre a fazer, é divulgar os nossos Açores e Portugal, especialmente àqueles que nunca conheceram os Açores ou Portugal Continental, porque embora os portugueses estão aqui na Califórnia e noutras áreas, somos um povo sempre que estamos mais dentro da nossa comunidade do que fora. E é já tempo de os outros também saberem que nós insistimos e que temos grandes valores na comunidade que vieram para este país e que foram grandes valores também para os Estados Unidos. Alberto, para ti, boa sorte, politicamente falando, e boa saúde para todos, ok? O caminho está, já acabou, agora é só desfrutar do nosso filme da Chaga, o resto está viva. Obrigado. Obrigado. Eu acho que é extremamente importante e eu estou, eu estou, eu nem posso explicar a emoção que sinto em ver uma coisa deste calibre a acontecer aqui na Califórnia. A gente precisa de mais coisas deste género, mas realmente os portugueses merecem ser reconhecidos, os portugueses da Califórnia merecem ser reconhecidos e merecem esta palmadinha nas costas, que realmente a gente trabalha muito e a gente dedica-se e a gente força-se muito para aguentar a nossa cultura viva. E é bom sermos reconhecidos e ver que a nossa gente está a ter um reconhecido e os portugueses marcam presença na Califórnia. E é bom ver que estamos a ser reconhecidos por isso. Chico, tu estás acostumado aos vídeos, sabes da importância deles, não é verdade? Estamos a falar num documentário vídeo, portanto, achas que ele vai ter um impacto grande na nossa terra, em Portugal? Eu penso que sim, eu penso que sim, porque isto, por aquilo que eu já vi, o pouco que eu já vi, eu sinto que está feito a um nível de qualquer outra coisa que tenha sido feito em qualquer parte, portanto, eu acho que sim, eu acho que vai ter um impacto e eu acho que as pessoas vão ter a oportunidade de apreciar que se podem fazer coisas muito boas aqui também deste lado. Como elemento do grupo de sete colinas, o que é que representa para si? Oh, isto, sinto-me muito contente em pertencer ao grupo de sete colinas e saber, vamos ter a Califórnia em contacto, é uma alegria muito grande que a gente tem necessidade disto cá. Sim, certo. Manuel, eu acredito que, dado a classe do vosso grupo, vocês estão também neste documentário, não é verdade? Sim, também vou pertencer para parte de tocar esta noite cá, não? Sim. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. David Vieira, David, prazer em vê-lo, Mestre Vieira, muito obrigado por terem vindo. Este documentário é feito para falar de todos nós e eu acredito que ele também, se não fala já um dia há de falar de ti, porque a tua atividade está a ser bastante reconhecida na nossa comunidade. O que é que pensas deste documentário? Eu acho que isto é um projeto que já devia ser feito já há muitos anos, é uma maneira de capturar para a posteridade a nossa história, a história dos nossos imigrantes, os últimos imigrantes dos anos 60, perdente, e é uma coisa que temos tido livros muito bem escritos, muito bem aceitados, temos tido programas de rádio, programas de televisão, mas isto é um pouco diferente, isto é um projeto que vai ser mais aceitado por jovens, isto é vídeo, isto é documentário, isto é uma coisa que possa ver no DVD, ou no Netflix, ou iTunes, é um projeto que vai ser mais apelado para mais gente do que só um livro, ou um programa de televisão, ou um programa de rádio. Então quer dizer que os chineses têm razão, não é? Mais vale uma fotografia com mil palavras. É isso, é isso, é que nos chama as fotografias, os comentários, é que a gente vê as caras e ouve as palavras e a gente, quase todos, temos uma história semelhante, uma história, ou a gente conhece alguém com uma história semelhante, uma história parecida. Muito bem, David, muito obrigado pela tua presença, é sempre por uma alegria, agora para este lado, se quiserem fazer mandar uma pergunta. Muito bem, David, uma pessoa ligada às tecnologias, é um registro documental sobre a comunidade portuguesa, é um presente, as expectativas, relativamente ao futuro, já aqui, de alguma forma, consideradas, no entanto, eu queria pedir a sua opinião, a nível da comunidade mais jovem, de que forma é que ela se poderá ligar mais com o meu documental? Eu não sou jovem, ainda não posso fazer comentário nisso, mas para as pessoas da minha idade, eu acho que é bom saber histórias e reconhecer as histórias dos nossos pais, do meu pai, dos pais dos outros e de pessoas da minha idade e até os mais novos, porque o meu sobrinho também faz parte deste documentário e isto tem um apelo, isto vai chamar a todos, isto tem algo para todos, este documentário. Muito obrigado. Enquanto assim, relativamente a esta experiência, quais são as suas expectativas? Eu acho que isto é uma coisa muito boa para a nossa comunidade, para a gente poder mostrar os que não são portugueses, o que é que a gente somos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito boa tarde, prazer em vê-lo aqui neste evento. Diga-me a sua opinião sobre este evento. Este evento é um programa que já foi realizado há mais de um ano e meio para se cortejar este programa e chegou-se o dia em que o Nelson e com vários amigos terminamos este concurso. O concurso hoje que vai ser apresentado a todos vós, que é uma alegria, é uma satisfação termos aqui este programa para a nossa comunidade portuguesa. Agostinho, tu tens estado também ligado ao vídeo, participando, colaborando com o contacto da Califórnia, diz-me uma coisa, achas que a escolha das pessoas foi bem feita? É até para mim que a escolha da forma que está estipulada, há umas certas coisas que não podemos estar a falar sobre os programas, mas são pessoas que são parte da nossa comunidade e temos de dar o valor a eles, daquilo que eles ajudaram, daquilo que eles estão contribuindo para este programa. Muito obrigado. Elisa Rodrigues, que é uma produtora, executiva produtora deste projeto, não é verdade? É verdade. Como é que vê este projeto? Eu comecei isto com o Nelson há dois anos mesmo, neste mês começamos a planear este documentary, não sei dizer bem em português, mas o Nelson quando falou em fazer isto, eu disse disse que ia suportar ele, eu suportei, uma das razões que eu suportei foi por causa que ele, o meu pai, não se não lhe deu ao céu, gostava muito do Nelson, o Nelson fez o seu primeiro interview com o meu pai na sua casa e o meu pai não chegou a vê-lo, mas eu continuei com ele com ele, acreditei em ele, ele sempre foi o meu amigo e até parece mentira que já hoje é o dia que chegou à final, aqui é um grande prazer. Eu foste uma das produtoras deste documentário, sempre acreditaste, o que esperas do documentário? O que é que espero do documentário? Eu só espero coisas boas e aparece-me que isto não é a final, aparece-me que vai ter mais um, eu acho que o Nelson não teve bastante tempo, ainda tem muitas, muitas pessoas que o Nelson não chegou, porque isto é uma comunidade e um estado muito, muito grande para o Nelson cobrir tudo, mas eu acho que em dois anos ele cobrir tanto, tanto, tanto lugar e ele tinha que acabar, porque as pessoas ficam ansiosas para ver, tem algumas pessoas que têm financeded, ficam ansiosas, também, I'm one of the biggest financiers and I believed in Nelson, I knew it would come true and if he does it again, I will support him to the end, for sure. Muito obrigado, Ana. Linda, bem-vinda a este red carpet que vai apresentar talvez o maior feito do vídeo de sempre na nossa comunidade. Como é que você se sente sabendo que este projeto vai talvez correr o mundo? Vai correr o mundo toda e a sociedade do Sul American estão muito satisfeitas com a produção que o senhor Nelson Ponto Casa fez e os outros diretores do programa. Linda, eu sei como agora com o cargo de Sharewoman da Luso American Life Insurance Society, sabendo de que a Luso foi um dos grandes, vamos lá, sponsors deste evento, o que é que gostaria que este evento trouxesse para a nossa comunidade? Linda, eu sei lá que este filme dá para a nossa comunidade, desculpa, mas a minha primeira língua não é portuguesa, é inglês, então eu vou falar um pouquinho de inglês. We hope, from the Luso Life, we hope that this program will show the community what the portugueses have contributed to our society and to the country as a whole. Um, we are a, um, strong, hardworking, um, culture and with that we've, um, worked very hard to become prominent businessmen, dairymen, etc., in our community. Um, and with this documentary it will, um, provide the education to the other cultures and the communities for our, for our, which we all live, um, what contributions our portugues ancestors have actually done. Muito obrigado, Linda, muito obrigado. Muito obrigado, Linda. Estamos praticamente no final deste red carpet, já que as pessoas estão todas já dentro do salão. O Tito também como um veterano da comunicação social aqui na Califórnia, eu ainda há pouco não fiz esta pergunta, mas gostaria de fazer agora. Como é que você vê este projeto e quais são as suas expectativas para este projeto? Eu vejo este projeto com um coração extraordinário, porque é preciso ter muita coragem para pôr aos ombros uma obra como esta, porque nós sabemos das dificuldades que sempre tivemos na nossa comunidade em projetar, diria, projetos como este, pôr projetos como este no ar. Portanto, ele vai ter um impacto muito, muito positivo e vai mostrar que tudo aquilo que se fez anteriormente foi só o princípio, talvez os alicerces que se fizeram e ainda há pouco esteve aqui um homem que está ligado à comunicação social há 40 anos e para o qual nós ambos trabalhamos, que disse que é necessário que isto seja quase como que o términos do trabalho de centenas e centenas de portugueses fizeram nesta comunidade. Portanto, o documentário terá que ser visto na nossa terra, para eles aquilatares, para eles avaliarem, para eles medirem, não digo o peso, mas para verem a nossa comunidade como uma comunidade forte, capaz de fazer grandes, grandes coisas. Como é que você vê este documentário? Eu vejo este documentário como uma afirmação da presença da presença na Califórnia e também como um pouco de história sobre a nossa presença na Califórnia. Eu acho que foi uma excelente ideia e espero que outras como esta os contem no futuro. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado a eles. Eduardo, uma pergunta. Eu vi-te no jornal Uma Linda Fotografia, no Facebook, em que fostes galardoado pela Luz América Educaixa Foundation, não é verdade? Eu penso que o trabalho desenvolvido naquela casa, nossa casa, foi algo de maravilhoso da tua parte e mereceste bem aquela condecoração. Este documentário talvez seja um bocadinho também a homenagem a esse trabalho que tu e outros tantos tiveram. Muito obrigado. Eu não fiz nada sem a cooperação de muitos, incluindo estes que estão aqui agora ao meu redor. Portanto, isto é, como é que ia dizer, foi uma homenagem a todos os portugueses e a todos os colaboradores e tem tido muitos através dos anos. Muito obrigado, Eduardo. Sr. Cónsul. Muito boa tarde. Bem-vindo ao Red Carpet. A apresentação deste documentário que vai marcar, vai ser um marco, aliás, da vida da comunidade portuguesa na Califórnia. Como é que o senhor, neste momento, que esteve por dentro dele, se sente? Muito orgulhoso. Aliás, como penso que toda a comunidade deve se sentir orgulhosa, porque isto é um sucesso antes de o ser. Ou seja, já é um sucesso antes mesmo da sua antestreia. E será, certamente, como disse bem, um marco na história da nossa comunidade da Califórnia. Nos seus relatórios para Portugal, certamente, no futuro vai incluir algum comentário sobre ele, não é verdade? O que é que espera que lá lhe respondam? Não só vou incluir, como já tenho incluído no passado, e a resposta foi óbvia. O apoio, ou seja, a Direção-Geral das Comunidades Portuguesas, apoiou, aliás, é um dos apoiantes formais deste programa, deste documentário, porque desde o início viu o valor e o interesse que estava subjacente a este documentário. Isto quer dizer, desculpe, isto quer dizer que futuramente vamos ver o documentário em Portugal? Quanto a isso, não lhe posso dizer, porque isso aí depende, como sabe, das cadeias de televisão portuguesas, que são, enfim, isso tem que ser feito diretamente com eles. Mas que o programa mereceu o apoio do governo português, sem dúvida, ao mais alto nível. Muito bem, Sr. Consul, as expectativas para esta estreia? Eu faço parte de um grupo reduzido de pessoas que já teve várias antes-estreias e, portanto, já sei um bocadinho aquilo que venho e sei que é muito bom. E, portanto, as expectativas são muito elevadas porque sei que a qualidade do trabalho é excelente. Sr. Consul, este documentário, o que é que trará este documentário à comunidade americana? Eu acho que este documentário tem um mérito de, para lá, de transmitir uma visão diferente, moderna, com uma qualidade na sua estética apelativa, portanto, apelativa sobretudo à camada mais jovem. Vai fazer, vai criar uma ponte entre estas duas gerações. As gerações que já estão cá há mais tempo e esta nova geração que nasceu cá e que, por vezes, se desligou um pouco da comunidade portuguesa. Eu acho que este documentário tem o mérito de fazer a ponte entre as gerações e de ser catalisador para a nova geração, que se vai aproximar mais de Portugal e mais da comunidade portuguesa, com um documentário desta qualidade e deste calibre. Muito obrigado, Sr. Consul. Há dias, muitas horas de tempo para dedicar a este grande dia de documentar, nessa grande apresentação de documentar as pessoas portuguesas na Califórnia. Porquê é que apoiou este projeto? Nós apoiámos este projeto porque eu e o meu marido pensamos que temos que documentar a nossa vida de imigrante aqui na Califórnia e por isso é que apoiámos o Nelson. Estamos muito felizes por ter feito. Eu acho que ele teve uma brilhante ideia. Nós temos que deixar algo para os nossos filhos e os nossos netos saberem o que nós fizemos cá. Como é que está a ver esta tarde? Como é que eu ia dizer? Não sei, estou emocionada. Porque depois de dedicar todo o seu tempo, todo o seu trabalho, está a ver que está a resplendir o aspecto de beleza dos nossos portugueses da Califórnia. Sim, eu acho que é um aspecto de beleza que geralmente não costumamos ver aqui, não é? Na nossa zona. E eu acho que é muito gratificante. Muito bem, muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Filipe Sá, uma pequena pergunta para o Filipe, porque eu sei que o Filipe tem tido um trabalhão e vamos lá, um papel importantíssimo neste documentário. Vindo de uma comunidade que não é a comunidade portuguesa da Califórnia, dê-me realmente, pondo à parte todo o trabalho que pôs no documentário, como é que você vê tudo isto? assim, em poucas palavras, é sempre difícil de fazer um resumo, mas com grande paixão e com grande amizade, respeito e grande expectativa também, diretamente, como é que isto vai ser visto a nível mundial. Eu vi de uma forma muito sentida e acho que temos aqui pessoas, sem dúvida, espetaculares. Aliás, nunca pensei em encontrar tradições tão bem preservadas como nós vemos aqui na Califórnia. É preciso sentir e acho que este documentário vai passar um pouco desse sentimento. Pelo menos é essa a expectativa. Muito obrigado. Muito obrigado, sim. A sua presença foi muito, muito agradável entre nós e eu penso que o seu contributo vai, de facto, valorizar e muito o documentário que hoje nós aqui na Red Carpet estamos a levar a todos aqueles que veem a diáspora portuguesa, todos aqueles que ouvem e veem a uso média e todos aqueles que talvez num futuro nos vejam em todo o mundo. aqui, de São José, aqui de São José, para esse mundo, um abraço em nome do João Manuel Dias, do Filipe Santos, do Filipe Sá, do Manuel Aguiar, que está ali por trás e do Nelson Leite. Para todos, um abração e até sempre. Cheia de penas, cheias de penas, cheias de penas, de deito e com mais penas, mais penas, mais penas, no abanço, no meu peito, já me ficou no meu peito, este jeito, este jeito, o jeito de querer tanto. Desespero 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 Dentre lhe Dentro de mim O castigo Eu não te quero Eu digo Eu não te quero Mas de noite De noite sonho contigo Se considera que é a israel Tudo espero que te dão bem Estendo o meu cheiro Estendo o meu cheiro Estendo o meu cheiro E deixo-me alcançar Estendo o meu cheiro 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 que está por uma lágrima, por uma lágrima tua que a barriga me deixaria matar. Por uma lágrima, por uma lágrima tua que a barriga me deixaria matar. Foi por vontade de Deus que eu vivo nesta ansiedade. Que todos os sais são meus, que a tua minha saudade foi por vontade de Deus que estranha forma de vida em este meu coração. Filho da filha, por uma lágrima, por uma lágrima que estranha forma de vida Filho da filha, por uma lágrima quem lhe daria o condão que estranha forma de vida Coração lendo benedo Coração que não domando Coração que não domando Coração independente Eu não te acompanho mais Daí, daí, chanta pra ti Se não sabes onde vai Do que teimas a comer Eu não te acompanho mais Se não sabes onde vai Do que teimas a comer Eu não te acompanho mais Eu não te acompanho mais Eu não te acompanho mais Bom dia, ladies and gentlemen How are you this evening? Welcome to the official world premiere of the 9th Heart Portuguese and Californian documentary and TV series. This series is the result of an extraordinary three-year statewide team endeavor comprised of so many of you here with us this evening and led by our very own visionary, Nelson Pantagarza. And I think that that statewide team endeavor was never more evident than at 5 o'clock this morning when Kathy Nunes and a phenomenal team of volunteers showed up to turn this hall into the elegant hall that it is this evening. so please join me in a round of applause to our hosts. During our journey over the last three years we discovered and chronicled the full story and contribution of the Portuguese diaspora prior to and since statehood in the development of the phenomenon of California the sixth largest economy of the world the 34th in terms of population ahead of 157 countries and including over 1 million first through fourth generation of Portuguese. It's been a journey of joy and love. Please welcome our master of ceremonies for this evening the renowned Mr. Silicon Valley Sean O'Kane. Thank you. Thank you very much Tim. What a great introduction. Mr. Silicon Valley. It's a very nice title. Last week Tim was calling me Mr. Bank of America because I owe him so much money and I will get that to you after the show. So good evening everyone and I'm very happy to be a part of this project and you know I'd like to have a nice welcome to the IES Hall for celebrating its 100th year. And now it is my pleasure to welcome the director of the documentary Nelson Ponte Garza right here. Well my words will come out on the first episode that I'll see later. And I will let that go. I would like to just add it. É muito pouco usual que eu não uso a minha palavra ainda não há muito tempo aqui em cima no IPA porque foi preciso o Jason me dar nota que era preciso terminar. Hoje eu quero simplesmente porque não podia achar de o fazer agradecer estas pessoas que estão a vocês todos pela sua presença. transformamos este salão num dia em uma situação em condições de pouco tempo. Fizemos um documentário com um apoio exclusivamente quase comunitário tivemos alguns apoios de Portugal mas foi preciso iniciar com a convicção que se poderia fazer cá porque até hoje ainda nem os Açores acreditam neste projeto. Portanto foi a comunidade portuguesa que acreditou neste projeto que me apoiou e não há muito tempo gostei da democracia que me traz apoio e tenho aqui à minha frente várias pessoas que me apoiaram. Portanto espero vou sentar-me aqui perguntar-me há pouco o Miguel Vaz o doutor Miguel Vaz se eu não estava nervoso estar ali sentado sem fazer nada porque eu estou sempre habituado a estar do lado do ar ou a filmar ou a fazer o que for hoje eu gostava que vocês todos se sentassem e desfrutassem da noite I apologize for a feel that I am talking and I'm poor as coisas mas ainda assim é da forma que nos parece melhor isto sem vários dias de sono e numa jornada intensa que foi melhor mesmo deixar-se ir à noite ver meu trabalho espero de fronteiração de Kostka e que isto seja um contributo para a comunidade de portuguesa na Califórnia sempre precedentes na área de vídeos espero eu com muito que aprendi de várias pessoas que estão hoje aqui tem aqui pessoas de todas as partes da Califórnia que são vives de Kostka muito obrigado a todos thank you so much Nelson now let's just get started and run the first episode of the Nine Parts just to get things started Obrigado. 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 Everybody sent a link in there. Ash, you wanted to start off and give us your feelings and overall observations? First of all, I'm very honoured and proud that this gallery here is here em São José, com uma história extraordinária da Portuguesa comunidade, e que ainda 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 está vivendo para este dia, então, quando a gente vê algo como esse documentário, que é uma história de um jornalismo, é algo que, para nós, vivemos em história porque nós podemos ver a vibração da Portuguesa comunidade para este dia. Eu também quero agradecer São José's own, Tim Quigley, o presidente da Azorz TV, que é so proud of his role in the community, e, of course, não só para criar esse maravilhoso series, mas por compartilhar com isso aqui na minha casa, a cidade de Portuguesa comunidade. Mas eu vou dizer que minha família é também minha família, eu fui morada em Canadá, e, então, eu vou ver a similar tipo de jornada para tentar chegar a U.S., chegar a Canada, chegar a Nova Iorque, porque, antes de chegar aqui, você sabe que oportunidades são disponíveis para a sua família. Minha família é originada de India, e, de 20 anos atrás, quando eu estava em India, eu savo, quando eu estava em Goa, eu savo esse Portuguesa, e eu savo essa arquitetura, e eu falei, por que é um pouco diferente aqui do que em outras partes de India? E eu aprendi muito sobre a Portuguesa em India, e eu reconheço que, assim, nós temos uma grande Portuguesa aqui em São José, e aí, você sabe, que é o importante, em telling history, é porque, growing up aqui em California, nós aprendemos sobre a Portuguesa da história, mas eu não acho que nós aprendemos sobre a comunidade de todas as comunidades da maneira que nós deveríamos. E, então, eu quero agradecer Mr. Garca, para não apenas criar esse documentário, para beneficiar, certamente, para a Portuguesa e Portuguesa-americanos, que eu acho que eu acho que vai valer especialmente para os filhos e os filhos que vão aprender mais sobre o seu patrimônio. Mas isso é realmente a gift to all Californians and all Americans to learn more about who we are as a people, to learn about those who are our neighbors and our friends. As for that, I thank you and thank you. Eu gostaria de colocar uma adivinha aqui à sala. Qual é a coisa, qual é ela que antes de o ser já o era? Portuguesa em Califórnia. Antes do ser, já é um sucesso. Just a few words. Basically, I asked the crowd if they knew that the documentary, even before being a premiere, is already successful. And I think I would like to share two ideas. So, first idea, the uniqueness of this documentary will represent a historical mark for the Portuguese community in California. It will be a reference for years to come. And secondly, the quality of the documentary is, I believe, will make a bridge between generations. Lately, we've been worried, the community has been a little on edge regarding how to reconnect with the younger generation. I think this documentary will play an instrumental role in reconnecting with the younger generation who will feel extremely proud about their origins, about their parents, about their family. So I think these two ideas are important. Lastly, Nelson. Nelson represents the best that we have in the Portuguese community in California. He not only knows the way, he goes the way, and he shows the way. And he shows the way with an incredible, enthusiastic, I would say, captivating enthusiastic. And so, thank you and congratulations. Thank you. Thank you. Thank you. To honor it. Do you have a question? What do you have? Thank you. I think, I think, this is something very deep in the way in the way in general. But I think it's, of fact, an important and important thing. Nelson is, the fact, the constructor of utopias, the Portuguese are like, and he, as a poet, he sees these paintings that people cannot see. And, even if he saw these landscape, even if he worked imenso para construir esta utopia, que tal como diz o senhor Monseral, vai interligar várias rações, pela sua qualidade, pelos experimentos que nós vimos aqui, que temos que ver nas outras séries de documentário e, obviamente, também penso que é extremamente importante, não só para a comunidade portuguesa refletir e passar o nosso legado cultural, mas para ser também importante para os outros grupos étnicos nos Estados Unidos da América e não só ter a oportunidade de saber algo sobre os portugueses. Parabéns, Nelson, por construíres o utopia, tenho cuidado e precisávamos. Em primeiro lugar, eu vim dizer que é, mais uma vez, um honra muito grande estar aqui de volta, aqui nesta casa, aqui nesta terra, aqui neste estado dos Estados Unidos. Foram os que já trabalham em relação aos pais 20 anos, mas foi uma vida perdida, até preciso ter um grande dia como um todo, não é verdade porque a fundação tem prestado atenção à fundação. Mas, desde que comecei a vir, comecei a vir com alguma frequência, comecei a ter, como costumo dizer, alguns rituais iniciados, tive que pensar aqui em folclore, tive que ter aqui várias funções açorianas, já não há habituado, porque eu, durante dois anos e meio da minha vida também trabalhei em Niga de Estadio dos Açores, e até aqui a uns meses o Nelson disse, Miguel, chegou agora a altura de falarmos com o meu projeto, que eu tenho de comentário, ele disse, Miguel, ainda não sei, estou com problemas da população, vai mudar a presidência, vai ser difícil, Miguel, agora já passaste sobretudo, já não há nada a fazer, já não posso atrasar mais, atrasar mais. Bem, houve uma mudança nos corpos sociais da regulação, esperei aos momentos, até que um dia decidiu levar o pedido de apoio à União Nacional de Desfazes. E tinha pensado todos os argumentos possíveis e imagináveis. E naquela altura eram os primeiros pais que eu fazia com o novo presidente Vasco Rato, que uma semana mais tarde virá estará aqui convosco. Ele perguntou-me então, Miguel, porquê que este comentário deverá ser apoiado pela Fundação Lufa-Americana e, consequentemente, porquê que a Fundação Lufa-Americana, apoiando este comentário, vai promover o desenvolvimento regional económico e social de Portugal e das comunidades dos Estados Unidos. Eu fiquei a olhar para ele, ele ficou a olhar para mim, então para si a resposta é evidente, não é? Eu disse, é, tá bem, então eu dou um apoio. Portanto, Nelson, ele percebeu que aquilo que eu queria dar a resposta não valia a pena porque ele sabia que era evidente. E aquilo que nós acabamos de ver hoje é mais do que evidente e eu não sei o que ele já faz com isso… O primeiro time fez ele, ele foi primeiro. Muito obrigado. E agora o Artístico-Director da Mareta e Garde, Teri Castro, aqui. Obrigado. Minha jornada de chegar à Califórnio por Mareta e ir a três continentes, stopping em três da islas dos países da Azores, e eu estou aqui não só porque eu sou um grande amigo de yours e um grande amigo de mine eu estou aqui porque eu sou um descendente, eu was born in Canada, to Azorian parents e nós nos supportamos um outro, não importa onde estamos no mundo cada vez que eu vejo o português ou português, e nós somos descendentes, nós somos parte disso nós precisamos de isso, não importa onde estamos no mundo e isso é por isso que eu estou aqui e dedico alguns dias e alguns horas para ajudar com esse pequeno projeto que é beyond e que vai levar não só o português, o português em california e ao mundo, mas o nome de todos os português e o nome de português eu estou muito orgulho de vocês e vamos continuar eu gostaria de começar a congratular nelson porque eu vou resumir quem não fala português? eu estou aprendendo muito rápido tem duas coisas e eu vou voltar é isso e o exorgino o exorgino o exorgino foi um dos grandes temas do esse documentário e isso causou um monte de problemas e isso causou um monte de problemas então eu estou congratulando nelson porque eu defendo muito e lutar muito é muito importante que a história português, o que é na US ou na França ou na França ou no mundo tem que ser transmitido não só porque a maioria das vezes nós ajudamos a construir essas nacionais como é o caso da US mas a maioria das vezes mas a maioria das vezes mas também porque agora em português e eu não tenho ninguém da minha família nunca me deixou português então eu fui a primeira vez 8 anos então quando eu vejo essas histórias eu sei que em português a maioria das pessoas não tem a ideia sobre o que essas pessoas estão em este país ou em outro país e no East Coast eu estou fazendo um documentário sobre o português em São Paulo então quando eu descobriu que alguém está fazendo isso aqui e eu sempre espero que alguém está fazendo isso em Boston ou em New Bedford ou em qualquer lugar em este país isso sempre me faz muito feliz porque nós, em este momento e eu sempre digo nós, todos nós somos a português brand não importa se nós somos CEOs ou se nós temos uma banquery shop nós somos a português brand e isso é algo que nós temos que lutar para todos nós para os que estão em casa e para os que estão aqui e para os que vão vir e eu gostaria de também a desafio que eu não sei se alguns de vocês você viu um documentário também sobre o Pico se fosse aqui um documentário sobre a torsia que está na terra não no mundo este filme é também sobre os azores e é um filme contemporâneo que mostra os azores agora e eu acho que nós temos que ter essa desafio de não ter Portugal mais e abrir as portugues para o novo Portugal para as pessoas que conhecem as pessoas que pavaram a caminho para nós para nós estarmos aqui e ter espaço na nossa comunidade mas também para mostrar o que nós estamos agora então eu espero que nós todos possamos contribuir e eu espero que nós que nós possamos porque isso precisa ser feito em Portugal isso precisa ser mostrado em todas as partes do mundo e especialmente isso precisa ser um exemplo para as pessoas em Portugal que às vezes eu falo por tantas coisas e isso foi o real desafio esse foi o real struggle pessoas que vêm aqui e não podem nem falar a língua e nós todos falamos a língua quando nós vêm agora então vamos ser aware de isso essas pessoas realmente merecem essa atenção e ser honrado obrigado Nelson eu acho que eu estou brincando hoje eu não estou dormindo uma hora ontem e eu estou falando e eu estou pensando oh oh that interview is still other than the other so I just wanted to give you a little bit of feedback on just information I really really appreciate the kind words from all of you but I feel really really inspired by you and a lot of these stories I got to hear more than 140 stories all across California before we have flat support we were selling chicken dinner aliança georgense to pay for this thing because his oran government wouldn't believe that because there was that concept that most of your stories don't matter because they're all the same against o cotadinho que tem muita saudade e que vai para a América e que dança a folclore e que foda bonitas eu tentei neste comentário que fosse algo que fosse encontro português aliança eu tentei este documentário para ser algo que construiu tradicion e que também seria contemporâneo mas eu sempre estava muito no meio porque eu nascido aqui mas eu voltou a português e eu vim de volta, e isso não é fácil, e é por isso que eu comecei o documentário eu pensei que sumi-se o todo o documentário, quando eu sou o filho eu não sabia como eu comecei o documentário, e eu comecei com isso se você lembra, ele foi 11 anos, o pai foi morto e então eu comecei o outro parte, mas ele tem 12 irmãos, 12 irmãos e irmãs então foi um top 5, e eu não imagino o que ele faz para você para finalizar, o que nós vamos ver aqui é que esse foi o único episódio que mostrou a whole episode então, me perguntei se os outros são só um pouco de espécieis não é como esse foi, porque esse foi o histórico eu acho que esse é o histórico que todo mundo identifica com o dvd, nós estamos trabalhando com o próximo mês é o objetivo, é praticamente feito é só que tem algumas coisas que você quiser e então, mas é... você vai? eu só falei para você mais, você tem que mudar sim, mas hoje eu estou dormindo, eu não estou dormindo então, então eu vou te... eu não estou dormindo, eu vou te dar um tempo então, eu vou te dar um tempo para você para vocês, eu vou te dar um time por favor Uma das mais rápido-gras cidades do mundo. A cidade é um grande jovem de atração, com uma das melhores filmas do mundo. Com mais 3 milhões de habitantes, a cidade de São Paulo... Vamos lá para o público e a gente tem uma olhada de um filme de documentário. E, enquanto isso acontece, Por favor, por favor aproveite o nosso in-house band, Soul Rock, aqui. Amém. 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 Às vezes também, o sangue de alguém se juntava bem. Homens rudos vibrando emoções, lançados na sorte, de vida, de morte, de um dia vivido em loucas paixões. Baleia, baleia, grito-me assim, o alto na aldeia. Baleia, 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 gritou-me assim, o nome é estreia. Baleia, baleia, grito-me assim, o alto na aldeia. Baleia, 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 grita, baleia, escuta a beira-seia. Pela noite fora, ora arrozó, lento que narra, como andou ao porto, um gigante morto se pare o bocado. Há luz da cadeira, nas casas de aldeia se vai escutando, as pressas de alguém, que é noivo ou que é mãe, ficam rezando. Homens mudos, vivem emoções, desmaiçados na sorte de vida ou de morte de um dia vivido. Homens mudos, vivem emoções, desmaiçados na sorte de vida ou de morte de um dia vivido. Baleia, 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 grita, baleia, escuta a beira-seia. Baleia, 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 grita, baleia, взirado na aldeia. Baleia, 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 grita, baleia, escuta a beira-seia. Palaia, palaia e do American Insurance Society, quero agradecer tudo o que fizeste, o que você está mostrando neste programa, é o que a nossa sociedade já está a fazer e costuma fazer. A sociedade foi estabilizada por portugueses imigrantes em 1868, e que foi a peak de imigração da Azores e Portugal para os Estados Unidos. We're very proud of our heritage and our ancestors for what they did. They created our society as a benefit society to provide benefits to the family should someone pass. And so those are our roots and our traditions of the foundation of the Lusso American Life Insurance Society. We continue to cultivate our culture through our programs via our fraternal branches, the Lusso American Fraternal Federation, the Sociedad Reina Santa Isabel, and the Portuguese Continental Union on the East Coast. Lusso American Life Insurance is the largest national Portuguese organization in the world. And that is something that we are very proud of. And when Nelson had this vision to produce this documentary and approach our board of directors and approach several, actually you actually approached your father too. I remember that, you can. But that personally aside, being a Lusso American member and now chairman of the board, we commend you for all that you've done. You've taken the history of our society and put it on film, essentially. And you represent all of our members and what all of the Portuguese immigrants came to the United States and struggled to strive to achieve. So Nelson, and for all of those members of your crew, we thank you immensely. Thank you very much. Which I am sure will be a testament to the pride and importance of the contributions that the Portuguese community has made to the cultural fabric of the United States. When I was approached by Nelson about whether or not Lusso American would be interested in supporting this project, I immediately said we would. After all, it was a project about the contributions of Lusso Americans in California and how an organization bearing the very name of the subject matter of this documentary could not be involved. Our board of directors approved a significant contribution and so began our interaction with Nelson with NPD Productions as an executive producer. The care, thought, and passion and artistic collaboration brought together by Nelson and his team of professionals was clearly evident as the filming progressed. I, on behalf of the entire family of members of the Lusso American Life Insurance Society, would like to extend a much-deserved to Nelson and his team and hope this project will be another step in helping unify all of us who call ourselves Portuguese Americans into one loud voice of pride in our Portuguese language, culture, and heritage. Boa noite e obrigada. I'm sure we're an older, but Supreme President of the BFSA is Portuguese for Chernobyl, so sorry to you, Erica, Angela Pereira. Boa noite. Boa noite. Boa noite. de maneira que tenha uma certa ligação. E há 30 anos, quando vim para os Estados Unidos, eu fui encarregada de escrever sobre a comunidade portuguesa da Califórnia. E eu pensei, eu não conheço ninguém, não sei como é que eu vou escrever alguma coisa. Mas comecei a descobrir e encontrei uma comunidade maravilhosa. Uma comunidade que para mim tem um pequeno defeito. É que não mostra aquilo que vale. É uma comunidade que tem uma força espantosa. É uma comunidade que tem, que trabalhou duramente para chegar onde chegou. Merece todo o nosso carinho, merece toda a nossa atenção. E tem que sair daquilo que eu há pouco dizia, tem que sair da caixinha. Tem que mostrar ao mundo inteiro aquilo que é capaz, tudo que fez. Eu tenho uma admiração enorme por todos os assurianos ou outros, outras pessoas que vieram de Portugal Continental e da Madeira, porque vieram para aqui, não falavam a língua e chegaram onde chegaram. Temos políticos, temos gente com muito valor, que souberam usar muito bem a sua inteligência e a sua cabeça para se tornarem pessoas importantes, para ovar uma vida decente, para honrarem o nome do seu país e para honrarem a sua família. E isto é que eu acho que os portugueses são formidáveis. Para onde quer que vão, levam-se as suas tradições, levam-se a sua religião. Eu nunca tinha ido assistir às festas do Espírito Santo e fiquei absolutamente maravilhada quando comecei a ir às festas do Espírito Santo. E isto é só uma ideia, porque há outras coisas que não encontrei, as sociedades fraternais, que são espantosas. E há pouco falavam-se que em Portugal realmente não sabem o que os portugueses que cá estão fazendo na Califórnia. Não sabem, não. Não têm ideia nenhuma. E com este documentário, eu espero que passem a saber e passem a avaliar como deve ser e não olhem para eles em eventos, para nos virar para aqui, porque infelizmente Portugal não lhes soube ensinar a ler, não lhes ensinou a escrever e vieram para aqui, uma terra desconhecida. Vieram de comproio atrapessárias de países e meses há mais de sete anos atrás, porque muitos já estão na quarta geração, chegaram onde chegaram. Eu tenho o maior desrespeito por estes, a gente toda. Muito boa noite e muito obrigada. Muito boa noite a todos. Eu quero congratular o Nelson Ponta Garça, o jovem Nelson Ponta Garça, porque está a experimentar uma coisa muito gostosa, de desazer ou de controlar até financeiramente o quase impossível. Nós infelizmente na Califórnia não temos tido muito sucesso com o nosso governo. O nosso governo sempre se esquece da Califórnia, principalmente para a comunicação social, porque temos experiência de se próprio, não é nos dar dinheiro, mas se querem nos mandar uma vez por outra um cartão a dizer que estamos a fazer um trabalho bem feito ou mal feito. Por ser, numa comunicação social há 40 anos e nunca tivemos, nunca nos pego o coragem de nos mandar um cartão a dizer que estamos a fazer um bom trabalho ou um mal trabalho. Portanto, é uma coisa, no dinheiro não é tudo, é, às vezes, um agradecimento ou dizer qualquer coisa à nossa senhora. E nós estamos quase sozinhos na Califórnia, em comunicação social, e agora mantemos gente nova como o Sr. Ponta Garça, o jovem Ponta Garça, a sua princípio e a sua vida aqui. É tempo de ser apoiado a alguma coisa pelo governo, ou de uma maneira ou de outra, porque os velhos vão se acabar e temos quase gente nova à comunicação. A única coisa que aguanta a nossa comunidade portuguesa forte no que não está é a comunicação social. Senão, nós, uma experiência própria, estamos com os italianos, o brento e outras raças, que são muito mais fortes que a gente, mas não esquecidas. Portanto, parabéns ao Nelson e continuo sempre com força bastante e não se olhe para trás. Esperamos aqueles que vão para a gente e aqueles que vão para a gente, a gente tem que continuar da mesma maneira. Portanto, para a frente é o caminho e muita sorte. Boa noite, boa noite. Nós acreditamos em Nelson e nós acreditamos que ele poderia documentar nossas lutas, nossos sucessos entre os portugueses em Irlanda e California. E é por isso que meu irmão e eu estamos com ele todo o caminho. Nós desejamos o melhor, nós agradecemos ele. E nós deixamos um legado de nossa história, de nossa heritade, de nossa cultura, para os futuros portugueses americanos que estão para nos seguir. Obrigado e parabéns novamente. Dr. Memory Executive Producer de Los Angeles, Liz Rodriguez. Boa noite. Boa noite. Boa noite, eu vou falar em inglês tonight porque é o que eu faço. Boa noite. Então, quando as pessoas dizem queima deus do come true, I think this is your ninth. And the audience and the outcome of tonight's speaks for itself. I know it's been a long run, but the amount of support that you have is beyond words. There are no words to even cover the amount of support that you have and everyone else here involved. Also, a couple weeks ago, I was so happy to have the San Francisco Consul in our area, at our house, and we were having this conversation about Nelson, and he was in the backseat of our car, as we were driving through Malibu and we were talking about Nelson, and he said Nelson has created a revolution in San Jose in a good way, and I said yeah, you know what, he's kind of like the Portuguese John Lennon of San Jose. He just wants peace in the world. Anyway, with that being said, my father would have been proud of you. It's a big reason I supported you in this, amongst a lot of other things. I believe in you if there's ever a sequel, I'm here for you. And, um, it's great to have something so big in this community and to have such a youthful leader. This community in San Jose is to be commended to have such a great person such as Nelson to lead this documentary. So, with that being said, I'd like to say that I am an immigrant. I came here when when I was five years old. I have Portugal in my blood, but I have America in my heart. So, God bless America. Oh, you guys welcome. Well, I'm going to go with Manuel. Eduardo, Vieira. No, he's not here. I wish. Okay, ladies and gentlemen, taking the place is Brad Pitt right here. Samuel L. James. He's my friends. Well, you're from the documentary associate producer from San Diego. Ah. You're screwed. And Alpero da Rosa. Well, I thought that night was my lucky night. Nelson, wow, what can I say? What a great job. Portugueses na Califórnia divulga a nossa história como nunca foi contada. Histórias que vão longe e de pessoas que fizeram um impacto. que eu pedi uma dessas pessoas que estão aqui conosco fez parte da canção do baleio-baleia porque foi o baleiro. Direito, veio de San Diego por estar aqui contigo. Superou-me na ilustria da pesca. Gostaria de apresentar-vos o comandador capitão Cristiano da Rosa. Acompanhá-me como ela está a sua. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Sr. Barroso. Para o nosso e todos os contribuidores do Portugueses na Califórnia, o que eu posso dizer é só os meus companheiros. O trabalho foi feito. Boa noite. Boa noite. Parabéns, Nelson, pela linda noite. As Portugal celebrates the 40th anniversary of the 25th of April Revolution that ended the dictatorship and the Portuguese columns in Africa, my family mourns the end of our life in Angola. 39 years ago, my parents and my five sisters left Angola with nothing to the refugee camps in South Africa with a final destination to the Azores, where my parents are from. This journey that happened to thousands of retornados, as we were known, was forgotten in all the Portuguese history of the colonization. Like many before us, my family came to America for a better opportunity. My soulmate Solstino and I have three sons, Paulo, Thiago and Rodrigo. Paulo marry Lindsay and we have one grandson, Lucas. My participation in this documentary will serve as a reminder to them where I came from and I want to honor my father and my mother, bravery, personal sacrifice and emotional survival. I am proud to be a Portuguese retornado that lives in California. and I hope this venue also brings light to the many retornados that shows this state to live and that their stories can be documented one day. Thank you. Thank you. And we'd like to have a special acknowledgement in the memory of our documentary co-producer, Antonio De La Rosa Furtado. Thank you. It wasn't on the program. We have a couple of co-producers that were not here and I would like to thank them. They were not here because they could not. So, I'm very thankful to them as well. And the way is, Lucy, you know, yes. So, we have eight producers from the community. I think it's... It can happen before, I'm aware. I've never heard of a project like that. And I would also like to thank the government of Portugal, Fundação Luso-Unicana, and our consortium here in Portugal, that has been very, very supportive. We will continue to work on these things so that it is possible to have contact with the presence of Portugal. So, we will go to Portugal, We will see you, Which, in America, perhaps a good day, for the next two months. I want to thank you very much. Because, without you, I started to be a bit of a presentation about the project. And, we were in the hospital in the house, who we are in Los Angeles, and we were talking about this. And that we were there. We were talking about this. And then, we were out of a number of other people. And that we were in the hospital, that it was indeed in the hospital. And then, I wanted to be one place of other people. And that we were in the hospital, tem sido sempre apoiante do segundo Eduardo Vieira, e depois, claro, as duas fraternais. A PFC, que anda assim um pouco mais na deriva, não é? E a usa, mas vai encontrar, com certeza, direcção. Não, não, não digo a nível fraternal, porque a PFC, a história que a PFC tem é incrível. E no próximo episódio que nós temos, que é um sonatório de várias coisas, acho que as transparecem. Portanto, muito, muito no sentido. Muito obrigado a todos por... Sem vocês, sem esta menina que está aqui diário, sem esta produção que eu tenho aqui, sem todos vós, portanto, visto que nunca esta sala estaria desta forma, nunca estaríamos cá todos, eu não seria ninguém sem vocês, muito obrigado. 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 Muito obrigado. Muito obrigado muito. Muito obrigado. Obrigado. Agora vamos dar um especial de títulos e vamos dar uma pique em alguns de os de vários episódios de Português em California. Os de váriosócios em São Paulo, da São Paulo, da São Paulo e da São Paulo, de São Paulo e do São Paulo. Obrigado. 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 Obrigado.